Eu sei que acabou De quem te ama Você nem lembrou Que esse dia passou Meu coração sofreu calado No dia em que me disse sim Juramos no amor sem fim Tantos anos de casados Parabéns pra você Parabéns pra nós dois Parabéns pra nós dois Mesmo você se esquecendo Continua em mim crescendo Esse desejo louco de te amar Parabéns pra você Parabéns pra nós dois Parabéns pra nós dois E nesse dia abençoado Eu te quero do meu lado Pra ver o nosso amor Recomeçar Você nem lembrou Que esse dia passou Meu coração sofreu calado No dia em que me disse sim Juramos no amor sem fim Tantos anos de casados Parabéns pra nós dois Quem tiver Quem tiver pode soltar a voz aí Vamos lá Parabéns pra nós dois Parabéns pra nós dois Mesmo você se esquecendo Continua em mim crescendo Esse desejo louco de te amar Parabéns pra nós dois Parabéns pra nós dois Parabéns pra nós dois E nesse dia abençoado E nesse dia abençoado Eu te quero do meu lado Pra ver o nosso amor Recomeçar 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 Recomeçar